Bom dia, boa tarde, boa noite alunos, tudo bem com vocês? Sou o Diogo Baldino, professor de matemática do sétimo ano e hoje nós vamos trabalhar o volume 1 do livro de vocês com as atividades que eu pedi na aula passada de subtração de números inteiros. Então peguem o livro didático de vocês, caderno de matemática, lápis, caneta e borracha e vamos nessa. Na página 55, a primeira atividade foi o exercício 4, o da prova Brasil. Numa cidade da Argentina, a temperatura era 12 graus Celsius, 5 horas depois, o termômetro registrou menos 7 graus Celsius. A variação de temperatura na cidade foi D, então ele está perguntando a amplitude térmica, quanto que variou? Quanto que eu tive que andar na reta de 12 graus Celsius até chegar em menos 7? Existem várias maneiras de você fazer. Uma delas é você desenhar a reta numérica. Então você vai colocar o zero no meio, vai colocar 12 para a direita, 7 para a esquerda e vai contar as casas e vai dar a variação. Ou você também pode usar o método em que você escreve a variação com uma conta e faz uma subtração de números inteiros. A temperatura era a de 12 e depois desceu até menos 7, como a gente já tinha comentado. Diferença entre 12 e menos 7, porque é uma variação de temperatura, então tem que fazer uma diferença. Uma diferença entre a maior temperatura e a menor. Então o 12 vem antes e o menos 7 depois separados por uma subtração. O que eu tenho aqui? Uma subtração de dois números inteiros. Como é que a gente faz? Mantenha o primeiro e soma com o oposto do segundo, e soma com o simétrico do segundo. Então o oposto de menos é mais. Então eu tenho mais 12, mais 7. 12 mais 7, 19 alternativa D. Então variou 19 graus. Se você fez a reta numérica, dá o mesmo resultado. Página 56, exercício 5. Vocês analisarem esse gráfico de informações. Note que aqui ele pede variação de valores e ele estipula a ordem dessa variação. Então quando você faz uma conta de menos, você tem algumas variações que tem ordem pré-estabelecida. Por exemplo, variação de temperatura. É sempre a maior menos a menor. Certo? Agora quando você tem variação de qualquer coisa, você tem que fazer na ordem que é pedido. Então eu quero a variação de 10 e 5. Então vai ser 10 menos 5. Eu quero a variação de 5 e 10. 5 menos 10 menos 5. Só tomem cuidado com isso. Letra A. Em quais anos o número referente à geração de pós-trabalho foi negativo? Então abaixo de 0, negativo 3 anos. 2014, 2015 e 2016. B. Qual é a diferença, qual é a subtração entre o número referente à geração dos pós-trabalhos de 2010 e o registrado em 2009? Então 10 e 9. Nessa ordem, 10 e 9. Está vendo? 10 veio antes, 9 depois. Então é 15.761 menos 11.623, que dá 4.158. A letra C é diferente. Percebam. Qual é a diferença entre o número referente à geração de pós-trabalho em 2012 e o registrado em 2011? Então eu quero a diferença entre 2012 e 2011. 2012 menos 2011. Então eu tenho 3.600 menos 7.421. Portanto eu tenho uma diferença entre eles, que dá menos 3.821. Como nós temos a ordem 2012 e 2011, 2012 vem antes, 2011 depois. Por isso que o resultado é negativo. Letra D. Qual a diferença entre o número referente à geração de pós-trabalho em 2015 e o registrado em 2014? Então é nessa ordem, e 2015 e o registrado em 2014. Então é menos 5.821 menos menos 1.733. Nesse caso aqui, nós temos uma subtração de dois números inteiros. Portanto, nós teremos que operar aqui o oposto barra simétrico. Que fica como? Mantenha a primeira, troca o sinal da segunda. Então eu tenho menos 5.821 mais 1.733. Novamente, eu tenho uma adição de dois inteiros. Como é que eu faço a adição de dois inteiros? Com sinais diferentes. Eu faço uma subtração e pego o sinal do maior. Quem tem módulo maior? 5.800 ou 1.700? 5.800. Então a resposta é negativa. Aí eu só vou fazer uma conta de menos. 5.821 menos 1.733 dá 4.038 com sinal negativo. Última. Qual a diferença entre o número referente à geração de pós-trabalho em 2017 e o registrado em 2016. Então nessa ordem, 2017 menos 2016. Então eu vou ter 8.718 menos 3.549. Montando a conta, novamente nós temos uma subtração de dois inteiros que aqui antes de qualquer conta que a gente faça devemos operar o simétrico oposto. Então eu repito o primeiro e fica mais 3.549. Portanto, 8.718 mais 3.549. Olha, eu tenho agora uma soma de dois números inteiros positivos. Então eu somo os dois e coloco o sinal de mais na frente que dá o resultado 12.267. Percebam as sutilezas desse conteúdo. Você tem uma subtração que no final das contas você faz uma soma. E esse resultado final, ainda por mais, dá positivo. Por que isso acontece? Porque a subtração de inteiros a gente precisa calcular o oposto barra simétrico. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se que sempre vocês podem pausar o vídeo, olhar o vídeo de novo, junto com o caderno, copiar os exercícios e atividades. E até a próxima!